Esse foi o convite? Esse foi o convite? Esse foi o convite? O que que acontece aqui? Bom dia, senhores. Eu sou o Maconha, sou o Torres Cadeve Voituva. Vou saltar aqui com o meu amigo... Erickson. Erickson. E aí? Você tava com medo, cara? Isso aí foi intriga ali. Vai dar trabalho lá, não? Vamos ver como é que tá tremendo. Tá tremendo. Filmo, filmo. Vamos ver então? É isso aí, cheguei na porta do avião, falei pra você... Mão, mão, mão. Pode passar no outro lado aí. Cabeça pra trás. Ok, saiu do avião? Calcanhar. Batei a mão aí. Tchau. É isso aí, cara. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?